Você precisa de uma oração forte, poderosa, que possa trazer amparo ao seu coração, força, esperança e fé para você vencer os desafios, para você atravessar a adversidade, para você buscar a presença de Deus e encontrar, e assim encontrar a graça de Deus, eu quero junto com você fazer essa oração. Eu quero junto com você buscar a Deus, de forma que, buscando a Deus, nós possamos alcançar o milagre de Deus, possamos alcançar o livramento, alcançar a cura, alcançar a restauração da nossa vida conjugal, da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Diante de Deus, nós podemos alcançar o milagre. E eu quero entrar em oração junto com você agora, meu irmão, minha irmã. Quero junto com você buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus para que assim nós possamos ser tocados por Ele. Para que assim nós possamos receber as bênçãos dos céus. Você quer orar junto comigo? Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, porque sabemos que é somente diante do Teu altar que nós podemos alcançar a nossa bênção, o nosso milagre. Nós sabemos que Jesus orava incessantemente. A palavra nos diz que Ele levantava a alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava. E quando Seus discípulos pediram, Mestre, ensina-nos a orar, Ele deixou um modelo de oração, que é esse. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, visita agora os acamados, as pessoas enfermas que estão lutando pela vida em suas casas ou em enfermarias de hospitais, nas UTIs. Visita agora, Senhor, cada lugar onde houver uma pessoa enferma acompanhando essa transmissão ou então alguém que está nas intenções de oração aqui, ó Pai. Que essa pessoa possa ser alcançada pela Tua boa mão. A Tua mão que pode sarar, que pode curar, que pode ordenar a bênção e trazer a cura, a restauração. Senhor, eu venho diante do Teu altar agora clamar pela cura dessa pessoa que está, ó Pai, completamente desesperada, aflita, angustiada, porque essa doença já matou a tantos. E essa pessoa agora encontra-se abalada emocionalmente. e esse abalo pode refletir no Seu físico, nas Suas defesas. Então, Senhor, eu peço, acalma esse coração. Acalma esse coração agora, fazendo com que essa pessoa seja acalmada e curada a partir, ó Pai, do Teu toque. Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, vai curando agora toda a enfermidade. A enfermidade nos ossos, a enfermidade nos órgãos, a enfermidade no sangue, nas juntas, nos nervos, no sistema neurológico. Cura também a enfermidade da alma, os problemas emocionais, traumas, fobias, depressão. Visita, ó Pai, cada uma das pessoas que estão enfermas agora. Que a Tua boa mão, que a Tua presença, venha curar, venha sarar. Senhor, eu clamo, em nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, cada pessoa que está doente e que está precisando muito de um socorro divino. Visita essas pessoas que estão desenganadas pela medicina. Pessoas que já gastaram tanto com a sua saúde, mas até agora nada aconteceu. venha fazer um milagre, Senhor. Venha curar essa pessoa de forma que, ao receber esse milagre, ela possa testemunhar a muitos e assim exaltar e glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Senhor, eu coloco diante de Ti agora as famílias que estão atravessando crises, famílias que estão em guerra, famílias que não têm mais o diálogo, a compreensão, o afeto, a união. Visita essas famílias onde alguns estão sem se falar uns com os outros. vivem debaixo do mesmo teto, compartilham da mesma mesa, mas estão separados de alma, estão distantes por uma situação, por uma briga, discussão. Essas pessoas estão vivendo sem se falar. e isso está dando ao diabo um prazer, uma alegria tremenda. Mas eu sei, meu Deus, que Tu podes destruir essa situação, quebrar todas as amarras, todos os grilhões, as cadeias que prendem essas pessoas a uma falta de perdão, a um arrependimento, a uma reconciliação. Eu peço, meu Deus, coloca, Pai querido, a Tua mão sobre essa situação e vai tratando, vai sarando, curando, em nome de Jesus. Senhor, traga renovo, restauração para esse casamento. Casamento que está tão conturbado, a convivência está tão difícil, somente o milagre do Senhor pode pôr um fim nessa situação e eu peço, Senhor, visite, visite essas pessoas hoje, toque em seu coração, que elas possam ser constrangidas com o Teu toque a viver uma vida que realmente faça sentido, que elas passem por cima de todas as coisas que aconteceram, deixem o passado para trás e comecem a experimentar uma alegria de viver o presente planejando o futuro, aproveitando cada instante cada momento, com alegria e satisfação pela vida, a vida que para muitos está faltando. Enquanto muitas pessoas estão sofrendo numa UTI, outros cheios de vida e saúde estão apenas empurrando os dias um após o outro, vivendo uma vida sem sentido, sem sabor, sem alegria. Senhor, visita cada pessoa que me ouve agora e que se acha angustiada por conta de algo que aconteceu. Pessoas que estão com o seu emocional bastante abalado, pessoas que estão entristecidas, com uma enorme sensação de vazio, de tristeza, de solidão. visita essas pessoas agora ao Pai e arranca todo esse sentimento, afasta todo o pensamento negativo e coloca os teus pensamentos nesse coração, nessa mente. Senhor, eu te peço, faça um milagre na vida dessa pessoa. eu oro também, meu Deus, pelas muitas pessoas que estão passando uma terrível crise financeira, pessoas que estão há muito tempo sem recursos, alguns desempregados, sem clientes, sem uma perspectiva de melhora no seu negócio, outros aguardando uma causa na justiça que nunca sai, uma aposentadoria, um auxílio, um benefício, uma pensão, a essas pessoas que estão nas mãos dos agiotas, das financeiras, dos bancos, com dívidas altíssimas. Pai querido, eu peço, faça um milagre na vida financeira dessas pessoas, ajude cada uma delas a vencer essa situação, dê a elas estratégias, sabedoria, inteligência, cuida delas meu Deus, que tu possas também proporcionar a elas acordos, situações em que elas possam vencer essas dívidas, recuperar o seu nome e seguir em frente vivendo a vida de forma mais sábia e prudente. Meu Deus, eu oro agora pela libertação de todo aquele que se encontra aprisionado, cativo ao pecado ou ao vício, pessoas escravizadas pela bebida, pelas drogas, pessoas com vícios que atormentam, que tiram a paz, que destroem a família. eu peço Senhor que cada pessoa que me ouve agora possa ser totalmente liberta, liberta Senhor de todo o mal, totalmente liberta. Olha meu Deus para os nomes que foram escritos aqui nos comentários, alcança essas pessoas que precisam de libertação e cura, alcança Senhor por cada uma delas com a tua libertação. Em nome de Jesus Cristo eu peço Pai, faça um milagre na vida dessas pessoas, glorifica o teu nome ao Deus, operando milagres na vida de cada uma delas. Aqui nos comentários há muitas pessoas apresentando seus familiares, entes queridos, causas que precisam de uma intervenção divina, meu Deus. Olha para essas situações, veja quantas pessoas, quantas pessoas carentes e necessitadas de um milagre. Meu Deus, eu quero pedir que hoje seja um dia de boas notícias e seja o dia do milagre. Senhor, levanta-te em favor dessa pessoa que está sendo tão afrontada, essa pessoa que está, ó Deus, em lágrimas porque não suporta mais essa situação. Parece que tudo está contra ela. Ela não consegue caminhar. Os dias têm sido terríveis, difíceis e ela clama por socorro, meu Deus. Então venha em seu socorro. Há pessoas, ó Deus, que precisam muito de um advogado para que lhes defenda nessa causa, nessa situação. Providencia, meu Deus, providencia, ó Pai. Tu és o Deus da provisão, então eu peço, Senhor, ajuda cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Olha, meu Deus, para cada situação. Venha com poder e majestade. venha destruindo todas as cadeias, todos os grilhões. Senhor, eu peço, olha para essa pessoa que agora está passando por uma crise muito grande, ó Deus, onde ela não consegue mais obter a sua paz, perdeu totalmente a alegria, a disposição e a expectativa de uma vida melhor. Ela se conformou com essa dor, com esse sofrimento. Mas eu peço, faça uma transformação na vida dessa pessoa. Ajude essa pessoa, meu Deus. Ajude, Pai querido, cada um de nós a recuperar o fervor espiritual, a busca pela tua face, a busca pelo alimento do alto, a busca pela tua companhia, reaviva os nossos corações, reaviva a nossa fé, venha renovar as forças, ó Deus, desses que estão bastante debilitados, enfraquecidos, desanimados, renova as forças, meu Deus, renova, revigora o ânimo nessas pessoas, faça um milagre, ó Pai, e glorifica o teu nome nas nossas vidas, assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, quero com você compartilhar uma palavra, uma palavra de Deus, palavra esta que está no salmo de número 29, salmo 29, escreve aí para mim, por favor, salmo 29, você que está digitando aqui, por favor, escreva aqui salmo 29, para que nós possamos meditar nas palavras desse salmo, e fazer desse salmo também a nossa oração de louvor a Deus, dando graças a Deus, tá bom? Escreve aí para mim, por favor, salmo 29, salmo 29, eu quero ler com você, o salmo 29, diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja-os o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano, o Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. as circunstâncias da vida talvez talvez tenham enfraquecido a tua fé, tua esperança, as circunstâncias da vida podem ter lhe tirado as forças, o vigor, mas hoje nós estamos diante de um Deus que dá força, um Deus que socorre, um Deus que vem de encontro à nossa necessidade no momento da angústia, da tribulação, um Deus que nos acode, um Deus que dá força. Você diante do problema disse eu não tenho mais forças, ok, mas Deus está renovando as suas forças, Deus está agora trazendo um novo vigor para que você não pare, para que você avance, para que você continue, porque há uma vitória esperando por você, por isso o Senhor te dá força, o Senhor te dá vigor, o Senhor te dá ânimo, e sabe de onde ele tira isso? Dele, aquilo que Deus nos dá, na verdade, é uma parte dele, quando Deus construiu o homem, fez aquele bonequinho de barro, lá no jardim do Éden, ele soprou sobre o homem, fôlego de vida, tirando dele, aquele fôlego, ele soprou sobre o homem, o fôlego de vida, e com isso, compartilhou parte sua, comigo e com você, sabe meu irmão, minha irmã, eu e você carregamos uma centelha divina, uma parte desse Deus grandioso, maravilhoso, majestoso, por isso, há diversidade nenhuma, problema nenhum, inimigo algum, pode arrancar de nós, aquilo que Deus colocou em nós, e como ele não pode arrancar, ele tenta nos parar, tenta nos deter, tenta nos desanimar, de que forma? Orquestrando situações, manipulando pessoas, para te tirar a paz, te tirar alegria, tirar a tua motivação, mas Deus também nos deu orientação para vencer esse inimigo, nós o vencemos na palavra e na oração, agora você está ouvindo a palavra, depois nós vamos para oração, e por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graças, nós vamos vencer, vencer os nossos inimigos, vencer tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos ataca. eu quero convidar você meu irmão, minha irmã, a ter bastante atenção nessa palavra, essa palavra que vem para nos dizer que o Senhor dá força ao seu povo, se você precisa de força, se você precisa de amparo, se você precisa de alguma coisa que te dê uma boa razão para continuar, eu te dou essa palavra, Deus conta com você, Deus espera que você avance, Deus espera que você não desanime, Deus está com você, Ele te toma pela mão e passa com você, pelo vale da sombra da morte e não te deixa sucumbir, não te deixa cair, Deus está contigo, Deus está agora falando contigo, levante a cabeça, tenha fé, porque eu te dou força e mais do que força, o Senhor abençoa com a paz ao seu povo, sabe meu irmão, minha irmã, não tem bem mais precioso do que a paz, a paz é aquilo que gera contentamento, alegria, satisfação, a paz enche o nosso coração, a paz nos dá condições de continuar avançando na presença de Deus e eu vou orar para que você tenha essa paz, eu vou orar para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você experimente da bondade de Deus na tua vida, você quer receber essa paz? Você quer receber a força do Senhor? Então, tenha certeza, você vai receber, escreva para mim aqui nos comentários agora, Senhor me dá força, Senhor me dá força, escreva aí, Senhor me dá força, e você que já está fortalecida, fortalecido, escreva, Senhor me dá paz, Senhor me dá paz, e eu quero convidar você para um momento de oração especial, onde você vai estar colocando não apenas as suas causas, aquilo que você quer para você na sua vida, mas coloca também o nome das pessoas que você sabe que estão precisando de oração, não precisa ser da sua família não, viu? pode ser pessoas do teu trabalho, do teu convívio na escola, no bairro, na tua vizinhança, coloca o nome das pessoas para quem você quer oração aqui, tá bom? Nós vamos orar por todas essas pessoas, coloca aí se você quiser o nome da sua família, mas coloca também outras pessoas que não são da sua família e que igualmente precisam de oração, igualmente precisam de força, precisam de paz, tá bom? Vai escrevendo aí, Senhor, me dá paz, Senhor, me dá força, olha aí, bastante gente escrevendo, né? Muito, muito obrigado a você que está participando comigo, você que está aqui nessa transmissão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor realmente faça um milagre na tua vida e Ele o fará, Ele o fará, eu não tenho dúvidas de que Deus vai nos atender em nossas orações, porque nós estaremos orando com fé no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre, o nosso Senhor, foi Ele que nos disse que nós devemos orar, Ele disse pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, Ele nos orientou para orar, para pedir, e orar sem esmorecer, porque no momento certo, na hora exata, Deus vai nos visitar com a sua bondade, Deus vai nos visitar com o seu milagre, e aí nós vamos apenas glorificá-lo, exaltá-lo, vamos lá, escreve aí os nomes dos seus familiares, o nome de pessoas que você quer oração, pessoas que são especiais para você, vai escrevendo aí que nós já vamos orar, tá bom? Nós já vamos orar, a colocar aqui as pessoas na presença de Deus, vou orar especialmente aqui por pessoas que estão bastante fragilizadas, estou vendo aqui pessoas que estão atravessando maus bocados em suas vidas, pessoas que realmente sofreram muitos ataques, ataques covardes, pessoas que estão bastante fragilizadas, eu quero dizer para você, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, Deus fará o milagre para você, Deus não se esqueceu de você, e o nosso Deus não se esquece de nós, é, esse é o Deus que disse, pode porventura a mãe esquecer-se do filho que amamenta, do filho que gerou e que amamenta, todavia ainda que essa mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, Deus não te esquece, Deus está agora com você, diante dele e ele está olhando para você, porque ele é um Deus onipresente, ele pode estar em toda parte, saiba disso, Deus pode estar olhando para você agora e para outra pessoa do outro lado do mundo, porque ele é poderoso, e ele vai trazer um novo tempo de paz e alegria na sua vida, ele vai trazer um novo tempo de paz e alegria na tua vida, eu repito, ele vai trazer um novo tempo de paz e alegria na tua vida, levante a cabeça, tenha fé, não esmoreça, não dê ao inimigo o gosto de te ver para baixo, de te ver assim, debilitada, cansada, desanimada, não dê ao inimigo esse gosto, Deus vai te dar força, Deus vai levantar esse semblante que está descaído, e olha, Deus vai fazer com que a tua fé se fortaleça, vamos orar, vamos orar, quero colocar aqui agora todos os nomes, todos os pedidos em oração, e nós vamos juntos para a presença de Deus, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar, ó Pai, a vida de cada pessoa, cada nome que está escrito aqui nos comentários dessa transmissão, eu apresento diante do teu altar as muitas pessoas que estão desesperadas, ó Pai, pessoas que foram covardemente atacadas, caluniadas, inventaram sobre elas mentiras, pessoas de língua enganosa, pessoas maldosas, tramaram, ó Pai, a queda dessa pessoa, e agora muitas pessoas estão fragilizadas, entristecidas, Pai querido, eu quero pedir o teu alento, eu quero pedir que o Senhor venha agora, ó Pai, trazer fortalecimento, fortalecimento, a esperança e fé de cada pessoa, dá força a essa pessoa que está tão fragilizada diante dessa situação, algumas estão fragilizadas por conta da perseguição, algumas estão fragilizadas, meu Deus, por conta da espera, tanto tempo esperando por um milagre, por uma cura, por uma restauração, o tempo passou, a fé se enfraqueceu, a esperança escapou pelos dedos, e agora essa pessoa se sente completamente frágil, entristecida e esquecida. Senhor, venha agora toca no coração dessa pessoa, confirma para ela aquilo que eu já disse aqui que ela não foi esquecida, que ela está sendo lembrada e contemplada com a tua intervenção, porque o Senhor não apenas olha a situação, mas o Senhor vem de encontro e vem com a solução. Então, meu Deus, eu peço, eu peço que o Senhor agora dê jeito nessa situação, que de forma sobrenatural o Senhor possa operar esse milagre e entregar a vitória para essas pessoas que em ti esperam, meu Deus. Eu oro pedindo a cura dos enfermos, dos acamados, dos desenganados pela medicina, pedindo a cura de Deus para cada uma dessas pessoas, pedindo que o Senhor visite os leitos, as salas de cirurgia, que o Senhor esteja agora tocando em cada vida, guardando todas elas, livrando-as de perecer, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor possa dar alta a essa pessoa que está hospitalizada há tanto tempo, que hoje possa chegar a boa notícia, a alegria da alta, da recuperação. Da mesma forma, eu oro pela recuperação dos relacionamentos, relacionamentos que estão à beira de uma separação. Eu oro pedindo pela recuperação, pelo entendimento, arrependimento, perdão, e peço, Senhor, suscita força para esse casal seguir em frente. Renova, ó Deus, os laços de afeto, de paixão, de amor, de união, de desejo de estarem juntos. Renova, Senhor. Estenda também a tua mão sobre esta casa e arranca essa crise financeira, esse tempo de escassez, de miséria, de dificuldade. Manda embora, Senhor. Que haja um novo tempo de fartura, de abundância, de prosperidade nesse lar. Faça com que o que ali chegar se multiplique, triplique e tenha abundância de recursos, meu Deus. Afasta, ó Deus, da presença dessa família, o devorador. meu Deus, eu te peço, visita cada pessoa que se acha endividada nas mãos dos agiotas. Ajude essas pessoas com estratégias, com recursos, para que ela saia dessa situação, para que ela tenha sua vida de volta. Eu oro pedindo pela libertação dos vícios. Liberta, Senhor, pessoas de todos os vícios. liberta de todo o mal, de todo o pecado. Liberta, Senhor, liberta de toda a opressão. Eu oro pedindo agora, Senhor, faça com que caia por terra todas as correntes, todos os grilhões, que se soltem as amarras, que Jesus Cristo possa reinar soberanamente nessas vidas, que tudo aquilo que foi feito para aprisioná-las seja despedaçado agora, na autoridade do nome de Jesus. Que todo demônio bata em retirada, todo espírito maligno pare e que essa pessoa seja livre, completamente livre para adorar a Deus. Eu oro pedindo, Pai, que hoje seja um divisor de águas na vida dessa pessoa. Que todo mal, toda tristeza fique para trás e que hoje seja inaugurado um novo tempo de paz, de alegria, de prosperidade, de realizações, de saúde e de salvação na vida de cada uma dessas pessoas. Eu profetizo a benção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Profetizo um novo tempo de paz, saúde, harmonia e recursos e recursos na tua vida. Eu profetizo que hoje a boa notícia chega. Aquele telefonema que você estava esperando. Eu profetizo que vai dar certo esse negócio que você está fazendo para adquirir algo que é tão importante na tua vida. Algo que você sonhou tanto. Eu profetizo que vai dar certo. Quero profetizar também um renovo nas suas forças, na sua fé, no seu vigor. E assim Cristo seja exaltado, honrado, louvado e glorificado na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora eu quero profetizar sobre a tua família. a tua família que estava em pé de guerra, desentendimentos, pai sem falar com filhos, filhos sem falar com pai, com mãe, marido e mulher, sogra e nora, sogra e genro, nora e sogro, situações vividas, traumatizadas e que trouxeram feridas e fizeram pessoas ficar sem se falar. Em nome de Jesus, todo mal, toda influência do diabo sobre essas situações será neutralizada. Tudo isso vai cair por terra e haverá encontro de pessoas. Arrependimento, liberação de perdão e uma retomada da união. Família é para se conservar, é para se unir, para juntos vencer os problemas, as lutas, as dores. Família é um projeto de Deus. Deus está contigo no propósito de trazer a tua família para o altar de Deus. Em nome de Jesus, a tua casa servirá ao Senhor. A tua família vai caminhar debaixo da potente mão de Deus. A tua família vai para o altar do Senhor. A tua família será uma bênção. A tua família vai vencer a doença, toda sorte de enfermidade. A tua família vai andar em santidade. A tua família terá o bom nome na praça. A tua família terá recursos, recursos para conforto, satisfação dos seus entes queridos e também recursos para ofertar, recursos para acudir o necessitado. Haverá abundância de recursos na tua casa, fartura na tua mesa, prosperidade nos teus negócios e a bênção do Senhor que protege, que livra de todo mal, estará sobre ti e sobre a tua família. Os filhos que outrora estavam desgarrados, desviados, voltarão para o caminho do Senhor, servirão a Deus junto com você. Eu profetizo que Deus está hoje quebrando o arco, despedaçando a lança e está preparando a tua vitória e nada nem ninguém pode impedir esse Deus, pois ele mesmo diz, agindo eu, quem o impedirá? E hoje eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, um novo tempo de paz, de alegria, de bondade, de prosperidade, de saúde, de tranquilidade. Profetizo que os caminhos se abram e as portas também e haverá sempre muita alegria, muita alegria na tua casa, na tua vida, na tua família. Se você crer diga amém, amém. Escreve aí, amém. Se você crer, diga amém. E eu quero continuar orando por você, minha irmã, meu irmão. Eu trago uma palavra do coração de Deus pra você que sofre, pra você que precisa de uma resposta, pra você que está angustiada, pra você que está preocupado, pra você que está ansiosa, pra você que precisa tomar uma decisão, pra você que está passando pelo deserto, pra você que está passando pelo vale da dor, pra você que está enfrentando sofrimento, pra você que está numa dificuldade muito grande na sua vida. Eu trago uma palavra de Deus de alento, de amparo, de socorro, uma palavra de Deus para te trazer um norte, uma direção, pra te trazer ânimo, uma palavra de Deus para te trazer proteção, livramento e salvação. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, apta para dividir osso e medula, alma e espírito. A palavra de Deus é aquilo que nos dá uma direção. A palavra de Deus é também um conselho. A palavra de Deus nos conduz aos caminhos eternos. Então eu quero convidar você para receber essa palavra e guardá-la no coração. E é maravilhoso quando Deus fala conosco. Quando Deus fala, Deus nos dá direção. Deus nos oferece caminhos seguros. Caminhos onde nós certamente vamos ter alegria, realização, felicidade, contentamento. Aliás, contentamento é uma coisa escassa nos dias de hoje, não é? Contentamento é algo que está um pouco distante do coração humano. Parece que nunca a humanidade esteve tão descontente. uma razão ou uma demonstração disso é o consumismo desenfreado que nós observamos nos dias de hoje. Talvez você já tenha percebido o quanto de coisas que as pessoas precisam no dia de hoje. Vamos entrar na área de gastronomia. você já observou o quanto as pessoas hoje estão gastando com isso? Tem negócios dessa área que estão prosperando como nunca. Porque chega uma hora do dia parece que as pessoas ficam desesperadas para comer e comer coisa que não tem em casa. Não é? Você já deve ter observado isso. você já teve a triste experiência de você pedir uma comida e demorar uma hora e meia duas horas para chegar dado ao volume ao movimento que tem nessas áreas? Pois é parece que antes não era assim. Parece que há um tempo atrás a gente conseguia se virar com algo mais simples. A gente conseguia resolver as coisas dentro de casa mesmo. mas hoje parece que as pessoas têm aquela necessidade de estar gastando e gastando bastante com isso. Aí nós saímos da área da gastronomia e nós vamos para a área do vestuário. Você já observou quanto as pessoas precisam de roupas diferentes diversificadas hoje? Tem gente que está precisando comprar mais um guarda-roupas porque o que tem não consegue acomodar a quantidade de roupas que tem. Você observa as crianças. Hoje nós temos situações onde a criança tem um quarto não é para dormir é só para guardar brinquedo. Você já conheceu alguma criança assim? Você vai na casa de uma pessoa às vezes um casal tem um filho só. Tem um quarto do casal tem um quarto da criança e tem um terceiro quarto que é só para guardar brinquedos. Pois é a gente observa isso em tantas outras áreas parece que as pessoas estão cada vez mais necessitadas de algo e às vezes a gente conversa com pessoas que nem sabem do que precisa e aí como ela não sabe exatamente do que precisa ela vai comprando um monte de coisa tem gente que tem um monte de coisa que não usa e às vezes nem se lembra por que comprou aquilo porque porque falta contentamento falta algo que a pessoa está tentando preencher com coisas com compras e esses dias eu ouvi algo muito interessante quando a pessoa ela acaba se tornando vítima desse hábito de consumismo muitas vezes essa pessoa tenta segurar de um lado mas acaba caindo do outro tem pessoas que às vezes não compram coisas para si mas essas pessoas elas são aquelas que querem presentear Deus e o mundo você já viu gente que quer dar presente para todo mundo chega especialmente nas épocas festivas essa pessoa quer presentear todo mundo toda a família todos os amigos pois é essa pessoa precisa analisar se ela não está sendo vítima de um consumismo que faz com que ela tenha a necessidade de comprar às vezes ela não compra para ela para ela dizer não eu não sou consumista mas ela compra para outros porque o prazer dela não é tanto em ter alguma coisa mas é no ato de comprar alguma coisa ainda que seja para outra pessoa então isso muitas vezes é uma clara demonstração de falta de contentamento e o apóstolo paulo vai nos ensinar o apóstolo paulo na carta aos filipenses ele nos fala um pouco sobre isso e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso na nossa palavra de meditação aqui mas antes eu quero fazer uma oração quero convidar você meu irmão você minha irmã para receber esta oração quero convidar você para receber esta oração agora eu quero orar por você pela sua família quero convidar você a colocar aqui o seu nome na oração além do seu nome eu quero que você escreva aquela nossa frase eu creio em milagres eu gosto muito dessa frase quando nós declaramos eu creio em milagres nós abrimos as portas para que Deus faça milagres na nossa vida quando nós declaramos eu creio em milagres de alguma forma nós repreendemos a mentira do diabo que é que Deus não vai fazer nada na tua vida o diabo fica muitas vezes dizendo não vai acontecer não vai dar certo Deus não vai te ouvir Deus não vai fazer então quando você declara eu creio em milagres você está dizendo diabo cala sua boca eu não estou aqui para prestar atenção naquilo que você está dizendo eu acredito é na palavra de Deus e na palavra de Deus eu vejo Jesus e os seus discípulos operando milagres extraordinários então eu creio em milagres eu creio em Deus eu creio que Deus pode mudar a minha sorte a minha vida a minha história escreva para mim por favor nos comentários eu creio em milagres eu creio em milagres vamos lá e eu quero orar com você meu irmão quero orar com você minha irmã e no momento da oração não se assuste se você já começar a receber o seu milagre porque quando a palavra é liberada quando o nome de Deus é invocado coisas extraordinárias acontecem e eu creio que Deus está conosco porque essa é uma promessa que está estampada na palavra de Deus quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos Jesus disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus está conosco e ele está ouvindo a nossa oração e nesse momento eu convido você a colocar o seu nome para a oração e também a frase eu creio em milagres escreve aí eu creio em milagres e deixa eu perguntar para você você já ouviu a palavra de hoje? nós temos o vídeo da palavra de hoje que vai ao ar a zero hora a zero hora vai ao ar a palavra de hoje está aparecendo aqui a palavra uma que já passou é claro mas olha a palavra de hoje está aqui no canal ela fica ao lado da oração de hoje ao lado do Salmo 91 a palavra de hoje estou mostrando uma que já passou aqui mas você pode agora mesmo clicar vai ter a palavra do dia de hoje está bom? estou mostrando a capa de uma que já passou aqui mas vai ter lá no canal pode procurar a palavra do dia de hoje e amanhã também vai ter uma palavra específica para amanhã então acompanhe ouça a palavra de hoje no canal e você vai ser abençoado abençoado também com essa palavra coloca para mim eu creio em milagres e aproveita dá o seu gostei isso ajuda muito isso ajuda muito quando você aperta no gostei você dá um sinal para o youtube que o nosso canal é relevante e o youtube pode mostrar para mais pessoas tá bom? quando o youtube percebe que tem muita gente numa live mas tem pouco sinal de gostei o youtube imagina que aquilo ali não é muito legal o pessoal não está gostando então não prejudique o canal lembre-se de dar o seu gostei vamos lá então colocou aí eu creio em milagres colocou? já escreveu? eu creio em milagres então vamos lá quero orar por você agora meu irmão quero orar por você minha irmã vamos para o nosso momento de oração querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso nesta hora santa e bendita de oração eu invoco o senhor a tua proteção a tua resposta a nossa oração senhor nós estamos agora diante de ti como filhos e filhas do senhor carentes e necessitados da tua ajuda da tua atenção da tua provisão senhor nós precisamos muito precisamos de direção precisamos de recursos precisamos de saúde precisamos senhor de salvação precisamos da cura da restauração da libertação ah meu Deus como nós precisamos de ti da tua presença na nossa vida por isso nessa hora nós pedimos senhor opera milagres na nossa vida nós declaramos aqui que cremos em milagres cremos na tua palavra cremos no teu amor por nós um dia Jesus Cristo foi indagado por seus discípulos acerca da oração um deles disse mestre ensina-nos a orar e Jesus ensinou os seus discípulos dizendo portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre senhor eu te peço visita agora cada pessoa que ora comigo tem pessoas com um coração aflito angustiado pessoas que estão hoje tendo que tomar uma importante decisão pessoas que se acham sozinhas amargando uma triste solidão pelo abandono pelo descaso pelo esquecimento pela vida pessoas que já passaram por muitas situações situações que feriram que maltrataram o seu coração pessoas que estão com feridas na alma pessoas que vivem traumas pessoas que estão angustiadas meu Deus visita essas pessoas e vai sarando vai curando liberta senhor de todo sentimento que possa afligir trazer dor tristeza eu peço meu Deus a cura para os enfermos visita agora as UTIs as enfermarias nos hospitais visita os lares aonde há pessoas enfermas acamadas repreenda e manda embora essa doença meu Deus porque o senhor tem esse poder tu és o médico dos médicos a tua palavra nos diz que tu és o Deus que vivifica os mortos e traz a existência as coisas que não existem basta uma palavra tua e toda doença tem que bater em retirada por isso eu peço senhor vai curando agora toda dor toda enfermidade cura meu Deus há pessoas que hoje vão passar por um intervenção cirúrgica então cuida delas usa os enfermeiros médicos paramédicos anestesistas os profissionais da saúde para devolver a saúde a essa pessoa tranquiliza o coração aflito ansioso preocupado temeroso meu Deus em nome de Jesus eu peço também a tua provisão porque há pessoas que hoje precisam de um recurso há pessoas que precisam de um dinheiro para pagar uma conta há pessoas que estão ó Deus a ponto de serem despejadas há pessoas que estão nas mãos dos agiotas há pessoas que estão sem o básico passando necessidade há pessoas que estão numa grande dificuldade financeira pessoas que estão desempregadas meu Deus eu te peço venha atuar nessas vidas mudando a história dessas pessoas meu Deus abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos as bênçãos sem medida bênçãos que venham trazer recursos para acertar a vida financeira do teu povo dessas pessoas que sofrem com essa condição meu Deus faça um milagre abra portas de emprego envia clientes dá ganhos de causa na justiça libera aposentadoria pensão benefício Senhor faça um milagre na vida desse meu irmão dessa minha irmã que está sofrendo pai querido que eles consigam um acordo que eles consigam recursos para que assim possam acertar a sua condição eu oro também pelos relacionamentos pessoas que estão apresentando aqui o seu matrimônio o seu casamento pessoas que estão precisando pai querido de algo que venha mudar essa situação essa situação onde parece que não tem mais jeito não há diálogo não há acordo todas as vezes que tocam no assunto é só brigas e discussões então meu Deus coloca tua mão e muda essa situação que o senhor faça um milagre e traga restauração e reconciliação senhor eu peço a libertação e cura para aqueles que estão escravizados por vícios vício da bebida das drogas e tantas outras coisas liberta senhor sara esta pessoa que esta pessoa vem entregar a sua vida a Jesus e viver para ele glorificando o nome dele que o testemunho de fé dessa pessoa possa também tocar outras vidas meu Deus eu te peço faz um milagre glorifica o teu nome operando sinais na vida de cada um de nós nós te pedimos assim no nome poderoso e santo do nosso senhor Jesus Cristo amém louvado seja Deus louvado seja Deus que o senhor te abençoe meu irmão minha irmã e agora eu quero entregar uma palavra de Deus para você meu querido minha querida uma palavra de ânimo uma palavra para você que anda ansioso ansiosa essa palavra ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos filipenses está no capítulo 4 olha aí filipenses capítulo 4 escreve aí filipenses capítulo 4 versículo 6 eu vou ler dois versículos dois versículos os 6 e o 11 então é filipenses 4 6 e 11 vamos lá você pode escrever para nós aqui nos comentários o nosso texto de hoje filipenses 4 versos 6 e 11 filipenses 4 versos 6 6 e 11 filipenses 4 versos 6 e 11 eu vou ler agora está escrito assim filipenses capítulo 4 versos 6 não não andeis não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças agora o verso 11 digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu quero falar sobre essas duas coisas com você reprimir a ansiedade e acolher o contentamento muitas são as pessoas que estão gastando a sua vida trabalhando labutando se esforçando ao máximo para ter um monte de coisas que não vão lhe dar a paz a tranquilidade e o contentamento que elas precisam o que temos de pessoas que estão ansiosas por demais correndo atrás de coisas e mais coisas conquistas enfim parece que existe uma necessidade de ter para então encontrar tranquilidade contentamento e olha nessa palavra eu até recomendo que você leia o capítulo 4 todinho da carta aos filipenses que daí você vai entender melhor o contexto o apóstolo Paulo vai explicar direitinho ali ele vai falar sobre um contentamento que não está condicionado a abundância de recursos e nem mesmo ao conforto que os recursos podem oferecer o apóstolo vai dizer que aprendeu a viver contente e ali ele fala que ele já passou dificuldade e já também teve prosperidade ele fala que sabe o que é ter abundância e sabe o que é enfrentar escassez mas ele diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e quando ele fala desse contentamento fica muito claro para mim e para você que esse contentamento não está condicionado a condição financeira dele e nem mesmo a condição emocional é um contentamento que vem do alto é um contentamento que é colocado no nosso coração não pela aquisição de bens de matéria de conforto e nem também pela quantidade de pessoas que estão a nossa volta é um contentamento que vem de Deus é um contentamento que Jesus coloca no nosso coração e hoje a palavra que eu deixo para você meu irmão minha irmã ao invés de gastar tanta energia tanto esforço tentando alcançar coisas meios recursos para ter contentamento invista energia esforço e tempo buscando a Deus buscando a presença de Deus indo para a presença de Deus de peito aberto de coração desarmado rendida rendido a Jesus e então você vai ver que esse contentamento virá para o seu coração sabe meu irmão minha irmã eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho ouvido e ouvido muitas histórias eu tenho visto e ouvido muitas histórias a expressão que eu disse antes não existe eu tenho ouvido eu tenho visto e ouvido muitas histórias histórias de pessoas que tem tudo mas não tem nada tem tudo que querem mas não tem a paz a alegria e o contentamento que gostariam de ter por quê porque essas pessoas investiram o seu esforço o seu tempo a sua busca em coisas aqui da terra elas depositaram a sua esperança de realização de satisfação e de contentamento naquilo que elas podiam fazer e há uma palavra de Deus que nos diz maldito homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força ou seja aquilo que o meu coração precisa o contentamento a satisfação que o meu coração precisa eu não consigo com a força do meu braço com a minha capacidade intelectual com a minha inteligência eu só consigo buscando a Deus me lançando aos pés do Senhor Jesus Cristo é ali que eu vou encontrar descanso para a minha alma paz para o meu coração contentamento para a minha vida isso está ao alcance de muitas pessoas eu quero fazer um desafio para você você que também sente que o teu coração está carente necessitado desse contentamento experimente buscar a Deus como você nunca buscou experimente separar um tempo do seu dia para ir para a presença de Deus fecha a porta do teu quarto vá para o teu secreto fique ali e não sai dali até que Deus fale com você até que Deus toque o teu coração busque a Deus busque com vontade com intensidade porque é assim que você vai encontrá-lo é a palavra dele que nos diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar-des de todo o vosso coração assim você vai encontrar a Deus buscando-o mas buscando-o com vontade de encontrá-lo e ao encontrá-lo você vai encontrar contentamento para o teu coração e aí você vai encontrar algo maravilhoso e muito valioso é isso que o apóstolo Paulo diz eu já passei dificuldade já experimentei a escassez já passei fome mas também já estive em momentos de abundância de fartura e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e agora eu vou falar algo que talvez não esteja tão assim evidente para muitos de nós não pense que é só o pobre o miserável que sofre essa falta de contentamento o rico também sofre nessa vida você vai encontrar pessoas que tem tanto dinheiro tanto dinheiro mas ela vive como miserável porque ela não tem contentamento parece que ela está em todo momento tentando esfregar na sua cara o poder e o dinheiro que ela tem comprando coisas caríssimas desfilando com coisas caras mas isso não produz contentamento ao seu coração mas ela tenta disfarçar é como alguém que disfarça uma lágrima com um sorriso às vezes o coração está chorando mas os lábios estão abertos expressando um sorriso então não há outra fonte para buscar contentamento se não aos pés do Senhor Jesus e é pra lá que nós vamos agora eu quero convidar você para um momento de oração e nesse momento de oração eu quero fazer uma oração toda especial as pessoas que tem não apenas compartilhado as nossas mensagens as nossas lives mas elas tem também ofertado no meu ministério eu sou muito grato a essas pessoas queridas e amadas que tem investido que tem ofertado nesse meu ministério eu quero agradecer de coração cada pessoa que tem enviado os seus votos as suas doações através das nossas dos nossos meios de doações e ofertas aliás se você também foi tocado no teu coração e quer enviar uma oferta uma doação fazer um voto aqui está aparecendo agora o nosso WhatsApp eu vou procurar atender cada um de vocês que tiver aí esse desejo no coração você pode enviar uma mensagem para 439-2001 2973 vou repetir 43 é o DDD 92001 2973 manda uma mensagem eu vou estar respondendo nesse WhatsApp aí para você que quiser enviar a sua doação a sua oferta às vezes eu demoro um pouco para responder porque não é fácil tem dias que a gente tem muitos vídeos para gravar tem as lives e tudo mais então às vezes eu demoro um pouco mas eu prometo que eu respondo tá bom a sua mensagem para você que quer enviar a sua doação e eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai prosperar a tua vida de forma abundante você verá a prosperidade chegando na tua vida a recompensa de Deus que Deus te abençoe eu quero agora fazer esta oração querido Deus eu te peço agora abençoa a vida de cada irmão cada irmã que está comigo como eu já te pedi na nossa primeira oração eu te peço novamente Senhor tem pessoas com causas urgentes tem pessoas carentes e necessitadas de uma resposta hoje meu Deus tem pessoas precisando da cura precisando da restauração da libertação da salvação tem pessoas colocando as suas famílias os seus entes queridos aqui clamando Senhor por uma intervenção divina na vida dessas pessoas então agora eu te peço faça um milagre na nossa vida eu creio em milagres meu Deus eu creio Pai querido que hoje o Senhor pode mudar a sorte pode mudar a história de pessoas que estão orando comigo agora por isso meu Deus eu te peço estenda a tua mão alcança agora cada pessoa alcança meu Deus em nome de Jesus Cristo alcança cada pessoa que está comigo que o Senhor possa operar milagres na vida dessas pessoas eu peço também pelas pessoas que estão passando muita dificuldade financeira pessoas que precisam de um recurso hoje para saldar uma dívida pagar algum tipo de conta um boleto um aluguel uma prestação alguma coisa Senhor envia recursos levanta pessoas para socorrê-las meu Deus eu peço em nome de Jesus afasta também do coração das pessoas esse espírito de miséria esse espírito de mesquinharia que muitas vezes faz com que elas estremeçam quando se fala em oferta quando se fala em doar são pessoas que não perceberam mas são escravas do seu dinheiro vivem na dependência dele pessoas ridicas pessoas que muitas vezes se apegam a um recurso material pessoas que não compreendem a maravilha a riqueza de semear no reino de Deus eu peço a libertação para essas pessoas que elas se vejam livres para serem senhores do seu dinheiro e não escravas dele porque a tua palavra diz que não se pode servir a dois senhores ou servirá a Deus ou servirá a mamão nós queremos servir a Deus nós não queremos ser dominados pelo dinheiro pelos recursos meu Deus eu peço em nome de Jesus liberta pessoas desse tipo desse tipo de espírito desse tipo de sentimento e que o Senhor levante pessoas bondosas generosas com um coração aberto pronto a compartilhar repartir semear e assim ter uma farta colheita e assim ter recursos em abundância ter uma vida próspera uma vida farta uma vida feliz meu Deus eu peço a tua bênção sobre cada ofertante peço a tua bênção sobre cada pessoa que de alguma forma tem investido nesse ministério e ajudado nos a pregar a palavra de Deus muito obrigado eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas no nome de Jesus abundância e prosperidade eu quero profetizar na vida dessas pessoas portas abertas recursos vindos de todas as partes que elas possam ter uma farta colheita e que possam prosperar em todos os seus planos abençoa dando muita saúde muita paz muita harmonia no lar e salvação na família dessas pessoas assim eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré hoje Deus vai operar maravilhas na tua vida hoje Deus fará um milagre na tua vida em nome de Jesus Cristo você precisa de oração então a oração que eu quero fazer por você hoje é uma oração falando da provisão de Deus falando da providência de Deus sobre a tua casa sobre a tua família é uma oração para destravar as bênçãos da prosperidade da saúde da fertilidade e também para você que quer melhorar na sua vida profissional você que precisa de portas abertas você que precisa de clientes você que está empreendendo e precisa de sucesso no seu ambiente comercial tenha certeza Deus tem isso para você e da melhor forma a bíblia diz que a prosperidade de Deus não acarreta dores ou não acrescenta dores há muitas pessoas que até conseguem prosperar mas não conseguem ser felizes não conseguem se sentir contentes ou realizadas talvez você conheça muitas pessoas que tem muitos recursos muitos bens carros casas seu comércio até vai bem mas você percebe tristeza e angústia no coração dessas pessoas muitas dessas pessoas vivem abatidas angustiadas deprimidas especialmente porque às vezes o preço pago por aquela prosperidade foi muito alto essa pessoa acabou comprometendo a sua comunhão com Deus a sua paz de espírito agora a prosperidade que vem de Deus ela não acrescenta dores essa é a verdadeira prosperidade essa é a prosperidade que sacia essa é a prosperidade que alegra e quando eu falo em prosperidade de Deus essa prosperidade não se resume ela não se resume a bens materiais a prosperidade de Deus ela se estende a convivência familiar a boa relação conjugal a saúde dos filhos a paz de espírito a prosperidade de Deus ela é muito mais ampla do que nós possamos imaginar e onde é que nós vamos buscar as promessas da prosperidade de Deus do cuidado de Deus nós vamos buscar no salmo de número 23 23 se você puder você que está comigo escreva aqui qual é o texto que nós vamos usar para nossa oração salmo 23 coloca aqui salmo 23 tá bom escreva aqui por favor o salmo de número 23 isso vai escrevendo aí assim você me ajuda tá bom muito obrigado muito obrigado tá que o senhor te abençoe escreve aí pra gente tá bom coloca o nome dos seus familiares dos seus entes queridos e eu quero então invocar sobre a tua vida agora as bênçãos do salmo 23 o salmo 23 é um salmo que trata da provisão de Deus mas do cuidado também da proteção de Deus ele diz o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre querido Deus nós agora invocamos o cumprimento das promessas desse salmo 23 na vida de cada pessoa que está aqui me acompanhando o Senhor pode enxergar todos os nomes que estão escritos aqui ó Deus é isso que eu te peço é isso que eu te peço olha para cada nome cada pessoa meu Deus elas precisam da prosperidade que vem do alto a tua prosperidade Senhor aquela que acrescenta saúde e não dores alegria e não tristeza a tua prosperidade alcança a vida sentimental trazendo paz trazendo entendimento e um bom relacionamento Senhor eu te peço pelas famílias peço que o Senhor visite cada família agora olha para os nomes que estão aqui o Senhor as conhece em muitos lares hoje talvez esteja faltando a alegria a paz em muitos lares talvez esteja faltando o entendimento a compreensão em muitos lares hoje talvez esteja faltando o pão o sustento mas nada faz tanta falta quanto a tua presença nada nos faz tanta falta quanto a tua companhia Senhor nós podemos passar pelos vales pelos lugares de angústia de depressão de tristeza de solidão nós podemos passar por todos esses lugares e continuaremos caminhando porque a vida nos ensina que há altos e baixos alegrias e tristezas vitórias e derrotas e nós não nos importamos em ter que passar pelo vale mas nós precisamos da tua companhia nós precisamos que o Senhor esteja conosco nós precisamos da tua presença porque se o Senhor está conosco se o pastor está conosco nada nos faltará nós podemos até não ter o que precisamos mas não nos fará falta porque a tua presença sacia a alma o espírito a tua presença nos dá alegria preenche todos os vazios por isso nós te pedimos ó Pai que nunca nos falte a tua presença eu peço que o Senhor olhe hoje para cada pessoa que me acompanha cada pessoa cada vida aqui representada precisa de um bom pastor e precisa também de refrigério de descanso para a alma um dia Jesus disse vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas Jesus é isso que te pedimos descanso de tanta luta tanta dor tanta tristeza tanta escassez tanta miséria tanta violência tanta opressão tanta traição tantas afrontas ah Jesus precisamos do descanso o descanso que só tu podes dar o descanso que aquieta a alma e alegra o coração nessa oração eu apresento também as pessoas que passaram por uma perda pessoas que tiveram que enfrentar o luto de forma inesperada que o Senhor esteja confortando e consolando os corações que o Senhor na mesma medida em que permite a dor a tristeza a falta permita também que a alegria venha que o consolo venha permita permita Senhor o recomeço permita que a luz invada as trevas e a esperança surja e traga com ela o renovo a esperança traga também a paz a certeza de que conseguiremos superar avançar que a vida segue que um tempo de alegria um dia vai mandar embora esse tempo de angústia de dor de tristeza Senhor há muitas pessoas que nesse momento esperam em ti somente porque para muitas dores não existe remédio não há terapia não há tratamento para muitas dores só o bálsamo do Senhor só o teu cuidado é que pode aliviar que hoje o Senhor alcance cada pessoa que passa por esse momento que o Senhor alcance também as pessoas que estão sofrendo demasiadamente por conta de uma vida destruída uma vida financeira complicada há muitas pessoas chorando a falta da provisão a falta da paz porque tem sido perturbada dia e noite por cobranças e mais cobranças e parece que em alguns momentos não se pode ver uma luz no fim do túnel a essas pessoas eu peço meu Deus envia um socorro urgente envia a tua provisão levanta pessoas na terra que possam socorrer esses aflitos e necessitados abra portas de emprego destrava aquela causa na justiça que esta seja favorável a esta tua filha a este teu filho Senhor ajuda socorra os que sofrem os que passam por esse vale da sombra da morte ajude-nos a não temer o mal sabendo que o Senhor está conosco sabendo que a tua presença vai conosco meu Deus nós pedimos que o Senhor tome sobre as tuas mãos os nossos pedidos de oração muitos de nós não temos nem força para orar parece que a alma enfraqueceu as palavras não saem e nada do que possamos dizer consegue expressar aquilo que precisamos aquilo que sentimos Senhor alcança alcança as pessoas que nesse momento oram comigo e esperam em ti confiam em ti Senhor ajuda-nos ajuda-nos precisamos 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 muito de ti eu quero orar pelos que estão aprisionados a uma vida de destruição de pecado aos que estão aprisionados aos vícios a uma vida de devassidão que muitas vezes sem perceber estão se destruindo destruindo outras vidas destruindo o seu futuro quantas pessoas ingenuamente ou até mesmo brincando com o pecado estão se colocando na mais profunda sepultura quantas pessoas que sem perceber estão destruindo todos os sonhos que Deus tem para elas toda uma vida de paz de alegria e muitas vezes brincando com o pecado vivendo na devassidão estão desperdiçando jogando fora jogando o seu futuro na lata do lixo Senhor socorra essas pessoas faça com que elas caiam em si faça com que os seus olhos se abram para que elas vejam não apenas a expectativa de prazer ou realização mas que elas vejam o inferno em que estão se metendo que elas vejam o tamanho da destruição que estão promovendo na vida delas e daqueles que um dia terão contato que um dia estarão com elas tem misericórdia Senhor abra os olhos abra os olhos dessas pessoas para que elas acordem antes que seja tarde Senhor liberta todos aqueles que estão aprisionados a todos os tipos de vícios especialmente aqueles que vivem egoisticamente pensando somente em si imaginando que somente elas é o que importa Senhor ajuda-nos livra-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre eu profetizo sobre a tua vida meu irmão as bênçãos do salmo 23 minha irmã certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias todos os dias da tua e habitarás na casa do Senhor para todo o sempre para que assim tu possas louvar engrandecer glorificar o nome daquele que é digno de toda honra toda glória e todo louvor que Deus te abençoe do salmo do salmo do salmo Obrigado.